Atenção, me dá Camila Rodrigues ao vivo acompanhando uma ameaça de bomba no Parque Flamboyant que fica bem na divisa de Goiânia com a Aparecida. Camila, bom dia pra você. Oi, Aloares, bom dia pra você e pra todo mundo que tá acompanhando a gente aqui no Balanço Geral. Uma parte aqui, um trecho do Parque Flamboyant teve que ser interditado na manhã de hoje por conta da suspeita desse artefato explosivo. Foram mobilizadas aí equipes do BOP, do Batalhão, de Operações Especiais, do Esquadrão de Bombas e também da Guarda Civil Metropolitana. Eles isolaram o local aqui, Aloares, e fizeram a detonação desse artefato por suspeita de ser um artefato explosivo. Várias pessoas que estavam passando por aqui ficaram bastante assustadas, mas toda a operação ocorreu tranquilamente e ninguém ficou ferido. Daqui a pouco eu trago mais detalhes sobre essa operação. Volto com você. É, só lembrando, o Parque Flamboyant, que é o parque ali próximo ao Serra Dourada, né? Parque Flamboyant, o bairro, é a divisa de Goiânia com a Aparecida, né Camila? Camila está correta ali. Daqui a pouco vai trazer todos os detalhes para você aqui no Balanço Geral. Leonardo Gonçalves, Camila Rodrigues. Vou começar com a Camila, que vai trazer mais detalhes. Parque Flamboyant, Goiânia, ali próximo ao estádio Serra Dourada. Teve ali uma ameaça de bomba. A área ainda está cercada. É isso, Camila? Aloares, já não está mais cercado. Isso foi há umas três horas atrás, né? Bem ali no meio da manhã, que a Guarda Civil Metropolitana, a equipe ambiental, estava fazendo monitoramento de rotina, como faz todos os dias aqui no parque, e acabou encontrando esse artefato. Vou pedir para o pessoal colocar na tela, para a gente mostrar para os nossos telespectadores como esse artefato era. E o presidente e comandante da Guarda Civil Metropolitana, o Elton Paranço, está aqui com a gente. Vai explicar um pouco mais sobre, primeiramente, identificar que era um artefato explosivo. Isso é muito importante, Aloares, porque a gente está aqui na parte de baixo do Parque Flamboyant, do lado contrário ali, onde tem vários brinquedos para crianças. E esse artefato foi encontrado aqui, vou pedir para o João Roberto mostrar para a gente, nessas pedras aqui, bem pertinho da pista de caminhada. A gente sabe, né, que o pessoal aproveita logo amanhã para fazer caminhada aqui. Ou seja, um perigo, né? E como que foi para fazer essa identificação? Boa tarde para o senhor. Boa tarde. De fato, hoje, no início da manhã, as nossas equipes em policiamento aqui no Parque Flamboyant, na equipe da Coordenadoria de Guarda Ambiental, como faz diariamente o policiamento no início, fazendo aqui a varredura do local, os nossos agentes identificaram esse artefato similar a uma granada, né, que nós utilizamos, as forças policiais utilizam. Feito isso, entrou em contato já com a nossa central operacional, e ali fizemos o contato junto ao batalhão especializado, o BOP, da Polícia Militar. Isolamos o local, o batalhão veio até esse ambiente, né, fez aqui a implosão do mesmo, garantido, assim, resguardando, né, todo o ambiente aqui e garantindo que a população possa frequentar o parque com total tranquilidade. Agora, comandante, um trabalho minucioso, porque o artefato ali, pelo que a gente viu nas imagens, prata, né, e as pedras também têm um pouco dessa tonalidade, dessa característica. Então, é um trabalho minucioso que foi feito aqui, para justamente ter visto, né, não foi uma denúncia, o próprio batalhão aqui, durante essa varredura, que identificou. Importante citar, Camila, que isso se dá pelo profissionalismo dos nossos agentes, né, o trabalho que é feito dentro da instituição, juntamente com as demais forças de segurança, o trabalho ali de profissionalizar, de capacitar os agentes, não somente da nossa força, da Guarda Civil, mas todos, né, o tirocínio desse agente veio identificar esse objeto, como você falou, que estava aqui camuflado nessa pedra, né, então, é até importante passar isso à sociedade goianiense, a todos que estão nos vendo nesse momento, os profissionais da nossa instituição estão altamente capacitados para identificar até objetos como este, e está aí acionando o batalhão da Polícia Militar, que é responsável por fazer essa implosão, que veio até o local, resguardou, assim, a segurança aqui da população, resguardou a área verde, que aqui estava fazendo o acionamento do mesmo, com total segurança, né, e hoje nós estamos aqui novamente, no momento, já a população visitando o parque novamente, fazendo sua caminhada, com total segurança e tranquilidade. Vou convidar o comandante, Luares, para a gente ir ali para aquela área onde aconteceu a explosão, né, do artefato. Pode perguntar, Luares, o comandante está te ouvindo. Não tem câmera nesse parque para tentar identificar quem colocou, talvez, assim, um parque desse tamanho, numa área tão nobre, não tem câmera de segurança? Ô, Luares, temos, sim, algumas câmeras já instaladas aqui no local, né, a Prefeitura de Goiânia, dentro do que diz ali da Cidade Inteligente, ela vem fazendo a instalação de câmeras. Aqui, específico, no Parque Flamboyant, terá oito câmeras. Nós temos, inclusive, já dessas oito câmeras, quatro instaladas, mas, infelizmente, no local, a câmera ainda não está em sua totalidade. Lembrando que, daqui a alguns dias, estaremos aqui com um total de oito câmeras em pontos estratégicos, e aí, sim, isso vai ajudar no policiamento, na preservação e na identificação de pessoas como essa, que, infelizmente, deixou esse artefato aqui no local. Poderia ter ocasionado, eu queria que você falasse justamente dessas características, né, o que é que chamou a atenção de vocês nesse artefato encontrado ali, de características que, de fato, se tratava de uma bomba? De fato, Camila e todos que nos ouvem, o artefato que foi localizado aqui, ele tem uma semelhança muito grande com algumas granadas que são utilizadas pelas forças de segurança. Ele se assemelha a um... Para a população que está nos vendo, nos assistindo e entender, ele se assemelha a uma lata de refrigerante, né, e ali ela estava embalada com fita e tinha, assim, um pavio. Então, isso chamou a atenção dos nossos agentes, né, vindo, assim, de fato, identificar que poderia ser um ato, né, um explosivo. Comandante, qual seria o poder de destruição dela caso ela fosse explodida ali, durante muitas pessoas passando ali, inclusive crianças por perto? Poderia machucar muita gente? É, isso nós teríamos que fazer uma identificação melhor, o que não pôde ser feito devido à gravidade, né, então é mais interessante e correto e seguro fazer a implosão. Mas as pessoas utilizam de colocar ali pregos, britas, esferas, né, algumas coisas que podem, nesse momento dessa implosão, ela vinha a atingir alguns metros e, consequentemente, vinha a ferir várias pessoas. Também que dessa vez, né, Aloares, a polícia agiu rápido, com um trabalho aí, né, muito importante da Guarda Civil Metropolitana, ao identificar, depois fazer o isolamento da área, depois a implosão desse artefato, felizmente ninguém ficou ferido. Viu, Aloares, volto com você, muito obrigada pela sua participação, comandante. Parabéns aí, né, pela identificação do material, né, infelizmente é um parque aberto, né, e é um local de passagem de muitas pessoas, não só quem mora ali, mas pessoas que trafegam pela região, né, então que bom que mais câmeras serão instaladas, porque assim a gente vai ter um monitoramento melhor dessa região aí. Obrigado, viu, Camila, parabéns, comandante. Obrigado aí pelas informações.